Eu vou vender esse prisioneiro aqui que eu não vou usar, só para a gente ficar mais rápido. Sigo em busca de missões, pedir uma barda para o meu camelo. Acesse as terras comunais, dá para fazer. Cadê a galera? Pô, bem que a terra podia ir para frente, né? Espera aí que se eu não atacar os caras, eles vão destruir os malucos aqui. Deve a sua insatisfação e fique quieto. Vamos para Rubiar. Rubiar. Vamos lá. 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 Futa de armas? Armas dá para comprar. Normalmente vende no próprio lugar quando ele pede. Quatro machados de uma mão. Machadinha aqui. Esse cara é mal preguiçoso. É só comprar a parada. Camelo de caravana. Mais dois para aumentar a carga. Aí. Quanto que vai fazer uma caravana ainda? 10.500. Vamos saber só. Restornei aqui. Estandarte das areias moventes. Finalmente um estandarte. Não estava aparecendo nenhum para mim antes. Em teoria isso ai dá bônus para as trovas. Não sei exatamente o que, mas a gente vai descobrir. Vamos ver. Vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Tá dando mole aí, amigo. Vamos, time. Deixa eu ver esse cavalo. Vai, cara. Funkei aí, velho. Vem cá, vem. É, meu camelo de guerra eu não consigo usar ainda, né, velho. Um dia, quem sabe. Dá pra pegar a lança do cara que caiu aqui, velho. Cara chato, velho. X1, X1 aqui no meio, X1 no meio. Esse é pra você, plateia. Ah, uhul. É, matou aí. É, então. Deixa só um Jimmy Bar da pra camelo agora. Belezinha. Vamos ver qual é que é desse estandarte agora aí. Tinha pegado um. Cadê? Verosidade de movimento de tropas aumentada, 0.08. Nossa, é quase nada, mas enfim. Atletismo. Pode ser esse daqui. E... Coloca aqui. Fechou. É, melhor de pedra até pra vender aqui. Linhaça. Essa área tá pagando 79 por isso. Acho difícil de acreditar. Preciso de montar ali 45 pra pegar a câmera de guerra. Acho que eu já vou colocar a câmera do inventário, velho. Esse aqui eu posso vender, que eu já tô com o melhor. Sanala. Vamos ver, vamos ver. Grande camelinha. Gladson. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. O que que quase ele aqui é aqui mesmo? Buscar a caravana pra sair é meio complicado essa missão. Precisaria de mais gente pra fazer ela. Patrulha 25. Vamos de... Velocidade durante a noite, prefiro. E eu tô sem comida. Ah, meu Deus. Não tinha visto. Medegrão. Cadê? Cadê? Caraca, como é que eles estão pagando caro, né, velho? Paguei 10 de cada um negócio desse. Muito bom. Duvidei muito a princípio, mas muito bom. Rubiar pagando 113 em minésio de ferro. Couro. Tem uns 5 desses. Eu quero uma barda para o meu camelo. Vamos ver se eu acho que em quase. Enquanto eu vou para lá, eu vou para o preto para jantar. E aí Tchau, tchau. É, não tá tão bom o negócio, mas... Qualquer lucro tá valendo. Cerâmica tá 86. Cadê as paradas do camelo, velho? Quanto tem pra cavalo? Vou levar umas mula. Lucrei incríveis oito nessa viagem. Vou tornei aqui, será que eu quero ir nesse... Guarda-ombros de escada, eu já peguei três ombres. Exército caçador, acho que dá pra gente pegar. Bate Bach deu uma lição a eles, ok. Vamos ver, vamos ver. São 14. A menina sai correndo do vilarejo e pede que você fale com um líder de caçadores. Os aldeões querem evitar uma luta perto das casas deles. Ah, vai evitar nada. Porrada. Olha só. Fala que são do guardaqueiro né velho Corre camelinho Tá louco bicho Eu confio, eu confio Obrigado, obrigado pelo follow, seja bem-vindo Easy Perdemos incríveis dois, tá bom Lição feita, renome Agora começou a parada Hum Pode mudar pra você daí aqui agora vai Não tem força Não tem força Grupo de dez, dá pra brincar hein Vem cá vem Vem dar uma cercada aqui Desista Desista Imediatamente Só quero matar esse cara que tá com aquela armadura top ali Tchau 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 Ataque! Meu logo! É esse cara aqui que ta armadura foda Opa! Sério que vocês estão focando as flechas nesse cara? Vou tirar o face aqui na frente pra você acertar Opa! Inferno! Opa! A CIDADE NO BRASIL Caramba! Even a CIDADE NO BRASIL Espera que ele tenha trazido todos os itens dele Soldado mameluco Quanto que é o salário desse cara aqui? Oito? Ah, não é tão Tão caro Confesso que eu esperava uns item meio melhor desse cara, mas tudo bem Com esse dinheiro eu já poderia ir atrás de um companion Ver se eu acho que um... Ver se eu acho que um herói curandeiro Esse rapaz aqui é interessante E é da minha cultura também E aí Bom, agora, estrangeiro Tá, vamos direto ao ponto Baratinho ainda, maravilha Agora você precisa tirar um desse recruta aqui Deixa eu colocar uns equipamentos, não tem nada, né? Por hora é isso Eu vou testar uma área que tem que vir nos prisioneiros de qualquer jeito Eu deveria comprar algumas terras aqui já também pra eu começar a produzir Eu acho que essa campanha aqui eu vou fazer de vassala Cara, dá muito trabalho criar pra corrente No momento atual do jogo Acho que eu vou ser vassal do Zazeray E é isso É isso Precisa me envolver umas batalhas mais tensas aí pra ganhar renome Ah, eu falei que eu ia comprar terra Eu vou comprar umas terras nessa ramos Se bem que aqui só vende trigo, né? Talvez essa aqui que vende cavalo Eu pegue umas coisinhas melhores Vou comprar duas terras aqui Uma, duas Vou botar escravo aqui agora Mas eu posso ir atrás de alguns pra pegar No caso ali A gente sabe que já tem um monte Vamos ir atrás de trabalhadores não remunerados Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado. Entende. Só vocês trabalharem, Arqueiro. Esqueci de colocar o médico no nos arqueiros. Embora ele já está lá. Ah não, é este aqui. Para de mirar neles, mira nos arqueiros. O que é isso? Tem muito mais alvo fácil aqui. Um prisioneiro é semi-fé em jogo. Ah, acho que aqui você fica sem saída. Não, não rouba meu freg, não. Pô, ainda perdi um. Brincadeira, hein. O que é isso que tem aqui? Animais de tração. Não, 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 não. Vou bem para a direita aqui. Quase não tem base de bandido aqui. A caneta está matando tudo. Só não vou pegar renome nunca. Não, não. Não, não. A caneta está apitando aqui. Tem alguém que eu posso falar sobre a missão, o cara está na bastida. Cadê esses baldidos? Tem um mega lugar isolado sem nada aqui. Normalmente teria banho nessa região. Para você ter um clã você tem que fazer tudo e separar da game. Esses quatro objetivos. Esconderijo. Eu acho que vou tentar encarar isso com um deles. Dá um renome muito bom para ignorar. Aguardem a descer. Deixa eu só ouvir um áudio que a gente espera dois segundinhos que eu carrega. Eu acho que a gente espera dois segundinhos. Eu acho mais legal os vídeos do Voicemakers Arthur. É mais full besteira. Achei bem normal. Esses arqueiros metem cada um todo mundo aí. Tem uns caras ali na frente já. O que é isso? Achei bem. Eu acho que esse esconderijo dos bandidos do deserto é meio doido Eu acho que esse esconderijo do deserto é meio doido Vamos ver se eles vão ir pelo mesmo lugar Só para ninguém ficar para trás e morrer Apanha de justiça estão vindo Apanha de justiça é meio doido Faltaria de Machado é Machadeiro ou Mamelupo? Faltaria de Machado é Machado. É muita caverna aqui. Ali tem um cara moscando ali, ó. Achei os ultimos ai agora, os perdidos Achei os ultimos perdidos Achei o cara aqui Tô um pouco machucado Mas acho que dá Ai No final deu tudo certo Explodou o Valde Madeira O que é que eles escutam as costas ai? Sucesso 16 saqueadores eu gosto hein Vem cá, vem cá, vem cá Probe Zec, o saqueador Vem cá Soldado, move Move, move Archer Move Provação! 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 Caramba! Clube! Cadê a história? Quanto que é o salário de um guarda do palácio? 12 Acho que dá pra manter Pessoal que você é amiguinho, vem cá Ah, vou nem ler a história, porque a história é tão irrelevante Blá, 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 blá 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 Hum... Esse aqui pode vender tudo, esse aqui também, seguimos sem barda para camelos, infelizmente os camelos não são dignos, não é vendo? O peitoral humilde aí não, é vendo? Pode ser esse colete acolchoado aqui. Ok, 3 mil dinheiros para o caixa. Ganhos de recrutas, não vou evitar ninguém. Dependendo de quantos eu precisar, acho que dá para fazer rápido, deixa eu ver. Quantos? Sete. Eu tenho 9 prisioneiros, contanto que todos eles se juntem ao meu exército, dá para fazer a missão. Vem cá, saqueadora, vem cá, preciso fazer minha missão. Opa, atura do inferno. Por enquanto 3 querem entrar. E em busca de mais um acampamento, porque é isso. Vamos passar nessa danusha para ver se consigo vender o resto do azeite que eu estou segurando aqui. O grande do prata caro... O couro está mais ou menos, mas serve. A argila tá 8 Algodão 15 Sal 25 Não tá tão barato, mas Vou levar alguns aí Cerâmica 62 Deixa a cerâmica aí Vamos comprar alimento no meu carinha Ajuda com bandidos É o que eu gosto de fazer Vamos achar os bandidos agora Se a patrulha tá matando todos Passou um ali Patrulha já foi lá e vlau Deixa eu trabalhar também Inferno Para, 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 senão eu vou te matar Nós somos apenas um viajador Três, quatro, cinco, seis, sete Tá, a gente difícil de fazer a missão Vamos lá Um foi Cadê esses baldidos, velho? Por favor, por favor, por favor Tá feito Agora vamos voltar aqui para Razi Tem que ligar os prisioneiros Liderança Mais dois HP por dia Para todas as tropas no grupo Esse grupo tá faminto Ah, caralho, esqueci de perder a parada De comprar Não, porra 20 de morar 20 de morar é top Tá, peixe cara Da desgraça Tchau 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 Tá, você precisa de sete bandidos, né? Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete... Já foi um tempo... Porra, dois mil e oitocentos? Valeu muito a pena! Ganhamos completo sobre coifa! Vamos fazer esse torneio aí, porque eu tô chegando perto do level 1 Aí dá pra finalmente entrar no jogo de vez, né? Eu tô chegando aqui É, meu grupo tá cheio de gente pica ali, viu Vamos lá. Calma aí, amigo. Eu não corro tanto assim, não. Porra, fracassado. Desculpa aí, Arwa. Eu já vou tentar procurar um propósito de casamento aí já, viu? Essa Arwa foi igual às outras campanhas que eu joguei. Peraí porque ela é sinistra. Vamos ver. Talvez eu já estou sinistro depois de tomar duas lanças no peito, não é mais? Esse Arwa eu acho feio. Eu não acho esse Arwa muito árabe. Arremesso. Enquanto escudo é sempre bom. Pode colocar montaria e liderança. Cadê a Arwa? Arwa. Arwa do Banu Sahra. É ela mesmo. Olha isso aqui, velho. É muito sinistro. Vinte e três aninhos. Dá para a gente tentar trocar uma ideia. Não sei se já dá para pedir em casamento ou você tem que esperar mais. Bom, depois que eu derrotei ela em combate, acho que ela vai considerar meu pedido. É, vamos ver. Eita, porra. Não, deixa quieto. Meu Deus, o que que era isso? Meu Deus, velho. É o demônio encarnado. Eu não quero mais não. Eu desisti. O que que é isso, cara? Ficou um bug do Assassin's Creed, velho. Tá, primeiro quero ver sobre a batalha, blá, blá, blá. Tá, não tava. Minha senhora, quero declarar você minha mais ardente admiração. Oferecer minha mão em casamento. Tá. A princípio tudo certo. Manda mais um mensageiro que eu não vou ficar pagando oitocentos pra meter na batalha. É preciso mandar alguém entrar lá pra mim. Fico feliz por ter passado o tempo com você. Inclusive, você é generosa, maldosa e destemida. Ok. Fico feliz por ter passado o tempo com você. Não tem nem uma qualidade que você admira aqui, velho. Mas eu tô nessa aqui, velho. É muito sorte viver no tempo que alguém valente como você que você fizer a própria fama. Tá, deu bom, deu bom. Eu tô sem dúvida, eu tô sem dúvida. Meio que você é 30 e 42 vezes menos, eu tô sem dúvida. Eu tô sem dúvida. Ahn... Charme ela tem, se não me engano, né? Ah, desse temido é maldoso e generoso Acho que bravura de novo não vai, velho Três, liderança É, deu bom Não me entendi errado, mas diz que você tem o olho maior que a barriga, pra assim dizer E eu se consegui pôr o que você faria Ahn Generosidade, bravura e misericórdia Ela não é uma pessoa misericordiosa Talvez a terceira de novo de boa Aí, brabo Primeira coisa a fazer ao chegar no poder é se manter no poder Agora tem que esperar passar uns dias aí e é nóis E aí E aí E aí E aí E aí